É assim que eu me sinto, vou tentar expressar A essa angústia que só vou ter te olhar Quando tudo eu te quero, só preciso de um jeito Para lhe mostrar, desde quando eu te vi Só penso em você, eu nunca te esqueci Você me faz entender o coração, não só mais a te ver Não serve inspiração para me escrever Chegou a hora de te falar, eu preciso te ter Para assim poder sonhar, juro não me arrepender De um dia ter dito que eu quero amar você Todo mundo ama, mas eu quero amar também Espero o tempo todo por você e mais ninguém E o que faz toda essa ansiedade não aprendo mais Ficar só na missa Vou dar alguém poder ser, eu não vou ser ninguém mais Poder te quer, poder dizer que deveria ser Eu ninguém mais olhar, eu não vou ser Eu vou ser ninguém mais Poder te quer, poder dizer que deveria ser Eu ninguém mais Se for no futuro, se for que te sabe olhar Se for com os teus olhos e vou te falar Juro não tá te abandonar E para todo sempre te amar Agora já era, dá pra chegar por ela Vou correr atrás, ganhar uma motela Fica não Eu quero compromisso, meu amor por ela Vai além disso Eu te amo muito e você não tem noção Vai ao que for pra conquistar seu coração Na minha cabeça só existe você A minha inteligência me constrou com seu poder Diferente, inocente Sabe o que quer se destacou Com seu jeito de mulher Aquele outro cara nunca te mereceu Garota seu amor, o dia vai ser Se gostou mais barulho pra te tornar Maravilha 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 Mas como você não posso te alcançar Mas como você não posso com você falar Você mostra ser intocável A qualquer garota incomparável Você é perfeita Fim do manequim Olho pra você Mas está tão longe de mim Porque essa vitrine Pro separar Sua alma parece estar Cabejada Te vejo Me sinto inseguro Por um lado já procuro Por um viagem pro outro mundo Porque tudo é tão diferente Não consigo entender O que se passa na minha mente Esse sofrimento Não sei se eu mereço Mas como você Estou valendo preço Mas espero encontrar sua verdade Que esse sonho se torne realidade Que esse sonho se torne realidade O que se passa na minha mente A primeira palma da mão do refrão Então vai No olhar além Poder ser eu Você e ninguém mais Poder te ter Poder dizer Que deveria ser eu Ninguém mais No olhar além Poder ser eu Ninguém mais Poder te ter Poder dizer Que deveria ser eu Ninguém mais